Eu quero partilhar com vocês hoje o texto que está em Marcos capítulo 14, versos de 1 a 9. Peço que você abra sua Bíblia por favor nesse texto. Marcos 14. A minha versão é a versão atualizada e se não for a mesma sua, me acompanhe por gentileza em silêncio nesta leitura. Está escrito, dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos Pães Asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. Mas a mim... Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. Meus irmãos, o contexto desta passagem está meridianamente claro. Trata-se de dois dias antes da Páscoa. A Páscoa era a maior festa de Israel. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa, a população de Jerusalém quintuplicava. E os romanos tinham preocupação com motins e rebeliões. Tanto é fato, que na festa da Páscoa, todo o aparato militar do governo de Roma, estabelecido em Israel, que ficava em Cesaré Marítima, se transferia para Jerusalém. Até mesmo o tetrárca da Galileia, Herodes, Antipas, mudava o seu gabinete, com todo o seu aparato, para Jerusalém na festa da Páscoa. Diz a Bíblia que, dois dias antes, os principais sacerdotes, os escribas, mancomunados, conluiados, tramaram a prisão de Jesus, a traição, para matá-lo depois da festa, quando o povo já tivesse ido embora, longe dos holofotes. Mas, curiosamente, Mateus 26, texto paralelo deste, é Jesus quem diz para os seus discípulos, dois dias antes da Páscoa, que Ele estava para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. E aí você conclui que, quando os homens poderosos, orquestram, maquinam, e pensam que estão no controle da situação, eles estão apenas cumprindo uma agenda, já estabelecida por Deus. É o trono de Deus que governa, é a vontade soberana de Deus que prevalece. Mas é curioso, que, enquanto os principais sacerdotes e escribas, ou seja, a liderança maior da religião judaica, tramava a prisão e a morte de Jesus, bem perto dali, dez quilômetros, na aldeia de Betânia, uma família preparava uma festa para Jesus, um banquete para Jesus. E isso é muito curioso, porque Jesus ainda hoje, desperta sentimentos tão diversos, tão diferentes. Ele é amado por uns, e odiado por outros. Ele é adorado por uns, e rejeitado por outros. Ele é recebido por uns, e abandonado por outros. Ainda hoje, Jesus é amado. E uma razão disso, é que você e eu estamos aqui. Nós viemos aqui, porque amamos a Jesus. Nós viemos aqui, porque queremos adorar a Jesus. Mas ainda hoje, Jesus é odiado. Muito odiado. E por que as pessoas odeiam Jesus hoje? É porque Ele está vivo. Se Ele estivesse morto, Ele não seria mais odiado. Quem odeia hoje os faraós do Egito? Quem odeia hoje os Césares de Roma? Mas porque Jesus está vivo. Ele é odiado por tantos, mas bendito seja Deus, e amado por todos nós. Esse jantar que prepararam para Jesus em Betânia, aconteceu na casa de um homem chamado Simão. A Bíblia não fala do sobrenome dele, ou da família dele, mas adjetiva-o, dando-lhe um epíteto, dando-lhe uma marca. Simão, o leproso. A pergunta que vale a pena fazer agora é, esse homem ainda era leproso? E a resposta inequívoca, é que não, ele não podia ser leproso. Porque se fosse leproso, ele não podia ficar na sua casa? Muito menos receber alguém na sua casa? Mas se esse homem não era mais leproso, por que o evangelista não relata que o jantar aconteceu na casa de Simão, o ex-leproso, mas na casa de Simão, o leproso? Certamente para nos alertar sobre um grande perigo ainda hoje, o perigo de rotular as pessoas, o perigo de carimbar gente, o perigo de colocar uma tatuagem existencial nas pessoas, por que rótulos ficam? Mesmo quando eles não são mais necessários, o doente está curado, o viciado está lúcido, o perdido foi encontrado, o pecador foi salvo, então, não rotule gente, não carimbe gente, mas também é curioso, que nesse jantar, é uma mulher que se destaca, esse texto é tão importante, que ele é repetido, nos quatro evangelhos, Mateus 26, Lucas 22, Marcos 14, e João 12, nos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, essa mulher é incógnita, nós não sabemos quem é ela, o nome dela não aparece, entretanto, em João capítulo 12, o nome dessa mulher é Maria, é Maria irmã de Marta e Lázaro, e esta mulher, tem uma das mais lindas biografias da Bíblia, porque ela só aparece três vezes nos evangelhos, e nas três vezes que ela aparece no evangelho, ela está aos pés de Jesus, a primeira feita em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender, Marta preocupada com os afazeres da casa, corria de um lado para o outro, e até censurou Jesus, pelo fato de permitir que ela ficasse sentada aos pés dele, enquanto Marta corria para lá e para cá, e Jesus disse, Marta, Marta, andas inquietas, inquietas, ansiosa, por muitas coisas, só uma coisa é necessário, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada, o melhor lugar para você se assentar, para aprender, a maior e melhor academia do mundo, é aos pés do Senhor Jesus, aí está a fonte do verdadeiro saber, do verdadeiro conhecimento, a segunda vez que esta mulher aparece na Bíblia, é lá em João 11, e novamente ela está aos pés de Jesus, para chorar, a dor do luto, as angústias da alma, os gemidos do coração, a dor da saudade, porque seu irmão estava morto e sepultado há quatro dias, e eu posso lhes garantir, que o lugar mais importante, para você encontrar, refrigério, conforto, consolo, para a sua vida, é assentar-se aos pés do Senhor Jesus, esta é a maior fonte de consolo, que podemos encontrar, neste mundo, mas a última vez, que esta mulher aparece na Bíblia, é neste texto, nos seus correlatos, e mais uma vez, ela está assentada aos pés do Senhor Jesus, agora, não para aprender, ou para chorar, agora ela está assentada aos pés do Senhor Jesus, para agradecer, e agradecer o quê? O maior milagre público de Jesus, a ressurreição, de seu irmão Lázaro, então diz a Bíblia, que Jesus está à mesa, com seus discípulos, certamente Simão leproso também, Lázaro, recém ressuscitado, também está à mesa, para não fugir a regra, Marta está servindo, nesse jantar, e Maria, diz a Bíblia, vem com um vaso de alabastro, alabastro é uma pedra ornamental, de cor rosa, e diz a Bíblia, que tem dentro desse vaso, um perfume preciosíssimo, notem o superlativo, preciosíssimo, feito de uma essência, chamada nardo, e o evangelista tem o cuidado de dizer, que essa essência não é híbrida, não é misturada, é nardo puro, Mateus diz que esse vaso, está cheio, desse perfume, e João capítulo 12, diz que tem dentro desse vaso, que está cheio, uma libra de perfume, o que significa isso? Um litro, tem 2.2 libras, nós estamos afirmando, que dentro desse vaso, que era pequeno, era um vaso ornamental, tinha em torno, de meio litro, menos de meio litro, de perfume, então diz a escritura, que Jesus está sentado, e Maria vem, por trás dele, e quebra o vaso, e todo o perfume, é derramado na cabeça de Jesus, a casa se enche com o perfume, o perfume escorre, pelo corpo de Jesus, chega aos pés de Jesus, e ela solta os cabelos, e passa a enxugar, os pés de Jesus, com seus cabelos, quando os discípulos, liderados por Judas Iscariotes, nesse quesito, veem a cena, eles ficaram irritados, eles se indignaram, e disseram, isso é um desperdício, esse perfume, poderia ser vendido, por mais de trezentos denários, e dar-se aos pobres, e murmuraram contra ela, mas Jesus saiu em defesa dela, e disse, Teixiaia, por que molestais? Ela praticou voação para comigo, os pobres, sempre os tendes convosco, e podeis fazê-los bem, quando quiserdes, mas a mim, nem sempre me tendes, ela fez o que pôde, ela antecipou, se eu ungir-me para a sepultura, e em verdade vos digo, em todo o mundo, onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez, para a memória, sua, eu gostaria então, de, tirar desta narrativa bíblica, oito lições, para o nosso enlevo, nesta noite, se você tem papel e caneta, tem o hábito de anotar, fique à vontade, se você tem o hábito de anotar no telefone, fique à vontade, se você não tem nenhum dos dois, então fique antenado com a sua memória, porque eu já aprendi, há muito tempo, que o papel mais amarelo, e a tinta mais fraca, é mais fiel, do que a memória mais prodigiosa, quais são as lições, que nós podemos aprender com Maria, primeiro, confira comigo o versículo oito, parte A, ela fez, o que pôde, você pode repetir comigo, ela fez, o que pôde, sempre que eu leio isto, eu pergunto a mim mesmo, meu Deus, e eu, estou fazendo para Jesus, o que eu posso, tudo o que eu posso, porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente, às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos, às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a motivação certa, Maria fez, o que pôde, me permita ilustrar isso, no dia 23 de setembro de 1723, na Alemanha, começa um movimento de oração, liderado por Ludwig van Zinzendorf, que ficou conhecido com o movimento dos moravianos, e eles começaram ali, uma reunião de oração, que durou literalmente, cem anos, cem anos, ininterruptamente, produzindo um movimento de, avivamento, e expansão missionária, os moravianos, eram muito pobres, naquele tempo, mas cada 19 moravianos, sustentavam um missionário, fora da Alemanha, alguns deles, sendo muito pobres, não tendo dinheiro, para investir na obra missionária, se vendiam como escravos, para comprar a passagem de ida, para os povos mais longínquos, para ficar lá, o resto da sua vida, levando esses povos, a esperança do Evangelho, quando eu escuto um relato desse, eu pergunto para mim, meu Deus, e eu, estou fazendo o que eu posso, tudo o que eu posso, para Jesus, Maria fez, o que pôde, segunda lição que eu aprendo com Maria, veja comigo o verso de número 3, e quebrando o vaso, derramou o bálsamo, sobre a cabeça de Jesus, ela fez, o seu, melhor, vamos entender isso aqui irmãos, essa essência chamada nardo, não tinha Israel, esse perfume não era só preciosíssimo, ele era também caríssimo, essa essência chamada nardo, só tinha na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco, moído e transportado em lombos de camelos, esse perfume não se encontrava, numa loja de perfumaria, esse perfume era comprado, gota a gota, grama a grama, ia sendo acondicionado, nesse vaso de pedra, nesse vaso ornamental, como o perfume foi avaliado, em mais de 300 denários, isso significa uma coisa, se tinha dentro desse perfume, pouco mais de 300 ml de perfume, eu estou dizendo para você, que cada ml do perfume, custava, um denário, um denário era o pagamento, de um trabalhador, durante um dia todo, então você imagina, alguém trabalhar o dia inteirinho, para no final do dia, e comprar uma gota, um grama, um ml, de perfume, eu sei que vocês, e eu, nós, gostamos de um bom perfume, às vezes, a gente faz uma loucura, de comprar um perfume caro, e quando você compra, um perfume caro, como é que você usa? É apenas um pouquinho não? num dia especial, um pouquinho na orelha, na outra orelha, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e você diz para você mesmo, esse perfume tem que durar, pelo menos um ano, agora vejam vocês, que Maria não chega, e abre o vaso, ela chega, e quebra o vaso, porquê que ela quebra o vaso, e não abre o vaso? Porque ela está dizendo, tudo o que eu tenho, e o melhor do que eu tenho, eu quero colocar tudo, a serviço, de Jesus, eu quero fazer para ele, o meu, melhor, há momentos, que eu fico a pensar, que, aqueles que não conhecem a Deus, como nós, temos a benção de conhecer, são mais zelosos, em servir aos seus deuses, do que nós, os somos em servir ao Deus, na nossa vida, eu estava pregando em Porto, lá em Portugal, há poucos anos, e fui fazer uma visita, a Coimbra, e na medida, que nós viajávamos, eu vi uma caravana grande, a pé, andando pelo asfalto, e eu curioso, perguntei, o que que essas pessoas, estão fazendo, aonde elas estão indo? Me responderam, elas estão indo a Fátima, pagar promessas, e eu perguntei, mas a que distância, elas estão andando? Me responderam, há mais de 300 quilômetros, aí eu pensei, na igreja, brasileira, falei, meu Deus, às vezes o crente, mora na rua da igreja, no bairro, da igreja, se chover um pouquinho, não vai, se tiver também, muito quente, não vai, se tiver, Corinthians e Palmeiras, ele também não vai, se tiver, Fórmula 1, ele dá um jeito no I também, ele arranja uma desculpa, às vezes aqueles, que não conhecem a Deus, como nós conhecemos, são mais zelosos, em servir aos seus deuses, que nós somos, em servir ao Deus, da nossa vida, Maria fez o seu, melhor, mas em terceiro lugar, ainda a luz do versículo 3, Maria fez, sacrificialmente, irmãos, esse texto, é incompreensível, para nós, na nossa cultura, nem você, nem eu, fazemos isso, e eu acho que nem você, nem eu, jamais conhecemos alguém, que fez isso, eu estou falando, que essa mulher, gastou um ano, de economia, um ano, para comprar, um frasco de perfume, quem é a pessoa, que em sã consciência, hoje, trabalha um ano, para comprar, um frasco de perfume, para você entender, esse texto, você tem que entendê-lo, dentro da cultura judaica, quando a menina, fazia a transição, de menina, para moça, que é tão rápido, ela já começava, a usar as suas economias, para comprar, esse perfume, gota a gota, grama a grama, e acondicionando, esse vaso de pedra, para o dia mais sonhado, esperado, desejado, da sua vida, o dia do seu casamento, o dia das suas núpcias, Maria não deu a sobra, Maria não deu o resto, Maria não deu, o que não servia para ela, o que não tinha importância, para ela, ela deu, sacrificialmente, generosamente, eu pergunto a você, nesta noite, o que é que você tem feito, para Jesus, que possa receber o selo, de sacrificial, como é que você lida, com esta questão, da generosidade, o ano passado, eu li um livro, muito interessante, sobre este assunto, generosidade, infelizmente, esta obra, não está ainda em português, mas a introdução do livro, ou melhor, a ilustração da introdução, para mim, valeu o livro, e o autor perguntou assim, você quer aprender, a ser uma pessoa generosa? Então, vamos lá, disse ele, faça o seguinte, passe em uma loja, compre uma jarra, de vidro, transparente, se você é uma pessoa chique, pode ser cristal, não tem problema, desde que seja, transparente, você vai botar esse jarro, na sua sala, mas não vai botar flor, vai botar terra, só terra, para todo dia, você passar por ele, e olhar para ele, para lembrar você, duas coisas, primeiro, de onde você veio? Você veio do pó, segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó, do pó que você veio, você trouxe quanto? Nada, para o pó que você vai, você vai levar quanto? Nada, então, se você não trouxe nada, e não vai levar nada, você não é dono de nada, você é apenas mordomo, do dono, agora, o dono, é generoso, e o que se requer do mordomo, é que ele seja encontrado fiel, e a única maneira, de você ser fiel, administrando o que é do dono, que é generoso, é sendo generoso, com o que é do dono, sabe por que você e eu, temos dificuldade, de sermos generosos? Porque nós temos a síndrome de dono, é meu, se é meu, é para mim, igual Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 2, construir casas para mim, pomares para mim, jardins para mim, açúdios para mim, tudo para mim, quando você entende, que você está administrando, o que não é seu, que foi confiado a você, e que o dono, daquilo que está na sua mão, é generoso, você não vai ter dificuldade, de ser generoso, com o que é do dono, porque ele é generoso, me permite ilustrar isso, de uma maneira mais simples, eu estava pregando, em João Pessoa, no congresso da Juvep, e o pastor Sérgio, me contou uma história, que eu conhecia em parte, que eu achei muito curioso, aconteceu na cidade, do interior da Paraíba, chamada Itaporanga, em uma igreja batista, batista missionária, de Itaporanga, aquela igreja, tinha um programa de rádio, que alcançava, 40 mil pessoas, na cidade, e no entorno da cidade, e veio a seca, as lavouras, não produziram, o que se esperava, as ofertas, diminuíram, e o pastor da igreja, não conseguiu, pagar o programa, estava indo, ainda de implante, três meses, quando ele recebe, o ultimato da emissora, ou paga, até a próxima semana, ou nós vamos tirar, o programa do ar, e o pastor da igreja, batista missionária, no domingo à noite, chega para a igreja, e faz um desafio, para a igreja, meus irmãos, o programa, não pode sair do ar, é o único, programa evangélico, da região, são 40 mil pessoas, nós vamos fazer, uma oferta sacrificial, nós vamos, levantar uma oferta, sacrificial, porque o programa, não pode sair do ar, estava lá na igreja, um casal, Sr. Tota, e a Dona Lourdes, eles moravam, a seis quilômetros, da igreja, e eles iam a pé, eles eram, meeiros, essa palavra, quem vive na cidade, às vezes, não está acostumado, com ela, meeiro, é um cidadão, que trabalha, na propriedade, de uma outra pessoa, planta, colhe, depois que ele colhe, ele fica só com a metade, a outra metade, vai para o dono da terra, então, retornando para casa, a Dona Lourdes, e o Sr. Tota, eles foram conversar, na estrada, a Lourdes, e o Sr. Tota, você viu o apelo do pastor, nós temos que ajudar, Tota disse, mas Lourdes, lá em casa, não tem dinheiro, não tem um centavo, lá em casa, não, mas nós temos que ajudar, mas não dá como, Lourdes, não tem dinheiro, não, mas você viu, que o apelo do pastor, é para fazer uma oferta sacrificial, pois é, mas não tem dinheiro, notinha de rodapé, as mulheres, são mais generosas, do que os homens, lá, quase chegando em casa, a Lourdes diz assim, o Tota, dinheiro de fato, nós não temos não, nós temos um terreiro, cheio de galinhas, e tem um galo, grande, pesa mais, vale mais, vamos dar o galo, não, está bom Lourdes, você quer, não, está bom, vamos, dá o galo, segunda-feira de manhã, Lourdes pega o galo, bota de barra no braço, seis quilômetros a pé, para a cidade, chegou na casa do pastor, bateu a porta, ele abriu, ela disse, ô pastor, eu vim fazer, e trazer a minha oferta sacrificial, melhor para o hotel lá em casa, é esse galo, eu vim trazer o galo, para ajudar no programa, pastor agradeceu, fechou a porta, deu um sorriso amarelo, e pensou, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse galo, ele é tão velho, que nem uma sopa dá, ele pensou, bom, vou fazer uma rifa, não, rifa não combina com crente, pensou, 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 vou botar na internet, botou na internet, domingo de manhã, domingo seguinte, pastor Jeremias Pereira, lá da oitava presbiteriana de Belo Horizonte, abriu a caixa de e-mail, está lá a história, da mulher do galo, o coração dele foi tocado, chegou domingo na igreja de manhã, falou, meus irmãos, tem uma igreja batista, missionária em Itaporanga, que está com um programa de rádio, na iminência de ser interrompido, porque não estão conseguindo pagar, nós vamos levantar agora, uma oferta, para ajudar aqui as irmãs, levantaram a oferta, deu o correspondente, há dois anos de programa, pastor ligou, falou, fique tranquilo pastor, que daqui, durante dois anos, o programa está garantido, louvado seja Deus, aí o pastor Jeremias, está pregando lá em Toronto, no Canadá, uma igreja de um colega meu, contou a história da mulher do galo, levantou um irmão, disse, eu quero saber, se a dona Luz está precisando de alguma coisa, ah, ela está precisando sim, ela tem uma casinha muito humilde, tem energia, mas não tem geladeira, não tem um fogão próprio, para beber uma aguinha gelada, no escaldante calor do sertão, falou, então vou mandar o dinheiro, para comprar geladeira, para comprar fogão, o que ela precisar, aí o próprio pastor Jeremias, está pregando, em uma igreja em Nova Iorque, contou a história da mulher do galo, levantou um empresário, e disse o seguinte, eu quero saber dessa terra, a dona Lourdes é meieira, não, 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 vamos comprar a terra para ela, vamos comprar a terra, vamos passar a escritura no nome dela, ela vai ser proprietária da terra, comprar a terra, passar a escritura no nome da dona Lourdes, aí ele está pregando, outra igreja, contou a história da mulher do galo, levantou um engenheiro e disse, eu quero saber se essa terra produz, engenheiro agrônomo, vamos mandar os técnicos lá, vamos cavar poços artesianos, vamos irrigar essa terra, para que ela produza bastante, e assim fizeram, está pregando uma outra igreja, contou a história da mulher do galo, levantou irmãos, eu quero saber se a casa da dona Lourdes, como é que é, não, a casinha é muito simples mesmo, não, então joga tudo abaixo, vamos construir uma casa grande, vamos construir uma casa bonita, vamos mobiliar a casa, vamos dar tudo novo para ela, um repórter da Cristiane de Judeia, escuta essa história da mulher do galo, em Nova York, pega um avião, desce em João Pessoa, pega um carro, vai Itaporanga, faz uma entrevista, com a dona Lourdes e o senhor Tota, e essa história, percorre o mundo, inteiro, porque uma mulher, um homem, um casal tão pobre, fez uma oferta, sacrificial, eles não fizeram barganhas com Deus, mas, Deus não fica em dívida com, ninguém, a alma generosa, prosperará, Maria fez, sacrificialmente, quarta lição aprendida com Maria, confira comigo, os versos 4 a 6, Maria fez, apesar das críticas, meus irmãos, eu sou pastor há 41 anos, e, certamente, vocês, sabem disso, eu nunca vi, alguém fazer algo, relevante para o reino de Deus, sem enfrentar críticas, quem tem medo de críticas, não serve a Deus, quem tem medo de críticas, está mais interessado, no aplauso dos homens, do que na aprovação de Deus, Maria enfrentou três críticas, veja comigo o versículo 4, indignaram-se alguns entre si, diziam, para que este desperdício de balsa, quem são esses alguns aqui? Os discípulos, que deveriam estar felizes com ela, e imitando o exemplo dela, estão irritados com ela, mas notem que eles não estão irritados, por aquilo que ela está fazendo, mas para quem, ela está fazendo? Se é para os pobres, tudo bem, mas para Jesus, ah não, isso é exagero, isso é desperdício, tem gente que vai ficar irritado, se você se levantar, para fazer a obra de Deus, sabia? Segunda crítica, está no versículo 5, porque este perfume, poderia ser vendido, por mais de 300 denários, e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela, primeiro é indignação, segundo é murmuração, eu sei que este negócio de murmuração, já acabou nas igrejas, há um bom tempo, não tem mais essas coisas, aqui então, sobretudo, tenho certeza que não tem, mas não estão murmurando não, estão murmurando contra ela, e porquê? Porque, eles fizeram conta, eles foram pragmáticos, eles disseram o seguinte, olha, se vendesse esse perfume, aí no mercado paralelo, daria para apurar, mais de 300 denários, ia dar para dar, muita cesta básica, bolsa família, ia resolver o problema, de muita gente, agora preste atenção, nesse dado, se você ler, João 12, quem está liderando, o grupo, com essa questão, de cálculo matemático, de mais de 300 denários, é Judas Iscariose, que era o tesoureiro do grupo, o discurso, de ajudar a pobre aqui, é um discurso, filantropo, hipócrita, aliás, na maioria das vezes, as pessoas que ficam falando, em ajudar a pobre, ajudar a pobre, é discurso, apenas, político, populista, é nessa conjuntura, que a escritura diz, que Judas era ladrão, quem estava interessado, era nessa grana, para embolsá-la, mas, foi dessa cerimônia aqui, desse jantar aqui, que Judas sai, nas caladas da noite, para ir a Jerusalém, vender Jesus, por 30 moedas de prata, eles estão murmurando contra ela, mas vejam comigo, no versículo 6, primeiro é, indignação, segundo é murmuração, terceiro é, molestação, Jesus diz, deixai-a, porque é molestais, molestar hoje, é crime da cadeia, se Jesus não se disse, em defesa de Maria, parecia que eles iriam, engolir Maria viva, e Jesus disse, deixai-a, ela praticou voação, para comigo, então, se você está fazendo a obra de Deus, e alguém está indignado, se você está fazendo a obra de Deus, e alguém está murmurando, se você está fazendo a obra de Deus, e alguém está molestando você, meu irmão, continue fazendo a obra de Deus, você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus, Deus, em outras palavras, não seja um crente hipersensível, você conhece crente hipersensível? Porcelana, cristal, qualquer coisinha trinca, se milindra, ah pastor, eu já quis fazer alguma coisa na igreja, mas me criticaram, eu também me decepcionei, agora não faço mais nada, agora no máximo que eu vou, eu sento lá, quietinho, discreto, não quero fazer mais nada, você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus, faça apesar das críticas. Quinta lição aprendida com Maria, ela fez só para agradar a Jesus, é só em João 12 que você vai entender isso aqui, diz o texto que Maria enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, se você derramar quase meio litro de um líquido untuoso, na cabeça de uma pessoa isso vai escorrer, vai escorrer, vai escorrer, vai escorrer, vai chegar aos pés, o que significa Maria ter enxugado os pés de Jesus com seus cabelos? Na cultura brasileira, significa nada, é apenas um gesto de humildade, mas na cultura judaica, isso era um escândalo, uma mulher não soltava os cabelos em lugar aberto, público, seria a mesma coisa deixar a reputação dessa mulher em xeque, em dúvida, mas então porquê que Maria fez isso? Ela fez isso meus irmãos, porque quem ama Jesus, quem tem gratidão transbordando no coração a Jesus, não consegue ficar dentro de cercas, de limites, engessados, acaba extrapolando, nós às vezes temos muitas preocupações de desagradar um, desagradar outro, e às vezes até na hora do culto, quanta gente que às vezes perde até a espontaneidade da adoração, porque ele pensa, se eu levantar a mão, se eu fizer uma coisa, se eu fizer outra coisa, se eu chorar, alguém vai falar isso, vai falar aquilo, se eu não fizer, alguém vai falar também, aí você fica preocupado em agradar fulano, agradar ciclano, agradar betrano, e você acaba desagradando a Jesus, às vezes a pessoa, não, se eu fizer isso, o fulano vai ficar desagradado, se eu desagradar o fulano, vai dar problema, se eu desagradar ciclano, também vai ter problema, e a pessoa fica cheia de dedos, eu não estou dizendo que você tem liberdade para desagradar ninguém, mas o que tem que ser vetor na sua vida, é agradar só ao Senhor Jesus, Maria não ficou preocupada com o que Mateus ia falar, o que João ia falar, o que Judas ia falar, ou o que Felipe ia falar, ela só tinha uma preocupação, eu quero, é agradecer a Jesus, é agradar a Jesus, é mostrar o meu amor e a minha gratidão a Jesus, sexta lição aprendida com Maria, ela fez, a pessoa certa, confira aí comigo por favor, versículos 6 e 7, lá no finalzinho Jesus diz assim, deixai-a, porque molestais, ela praticou voação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres podeis fazê-los bem, mas a mim nem sempre, me tendes, me permita fazer esta pergunta, será que Jesus está ensinando aqui, que os pobres, não merecem, atenção da igreja, ou primazia na agenda da igreja, é isso que Jesus está falando? E a resposta é um sonoro não, a Bíblia toda é um livro que cuida dos pobres, Deus cuida dos pobres, você vai encontrar isso na lei, você vai encontrar isso nos livros proféticos, você vai encontrar isso nos livros poéticos, você vai encontrar isso no ministério de Jesus, você vai encontrar isso nas cartas de Paulo, nas cartas gerais, você vai encontrar isso na Bíblia toda, Deus tem uma atenção de cuidado com os pobres, para mim um dos textos mais incríveis da Bíblia, é Mateus 25, 31 a 46, é a cena do juízo final, quando Jesus vem em majestade e glória, se assenta no trono para julgar as nações, e aqueles que Ele vai condenar, a condenação eterna, Ele vai dizer, estive com fome e não me deste comer, eu estive com sede e não me deste beber, eu estive nu e não me vestiste, eu estive doente e não foste ver-me, este forasteiro e não me abrigaste, todas as situações, retratam pessoas necessitadas, carentes, desamparadas, eu não estou dizendo para você, que ser generoso, leva você para o céu, não, quando João Batista estava pregando, sobre arrependimento no deserto da Judéia, e as multidões fluíram para ouvi-lo, as multidões perguntaram ao João, o que nós vamos fazer com esse sermão seu, de arrependimento, e ele respondeu, quem tiver duas túnicas, dê uma para quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo, você quer saber se um cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso, não combina crente mão de vaca, não combina crente suvina, não combina crente avarento, não combina crente que tem o coração fechado para o necessitado, o crente tem o coração aberto, tem o bolso aberto, tem as mãos abertas, tem a casa aberta, o crente é generoso, agora, generosidade não é arrependimento, ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres, ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas, generosidade é a evidência do arrependimento, e não um substituto do arrependimento, é por isso que surgiu na América Latina, na década de 60, uma falsa teologia, chamada teologia da libertação, que não é nem teologia, nem libertação, os teólogos da libertação, não são teólogos, são teologastros liberticidas, porque ensinaram que o reino de Deus é panela cheia, mas ninguém vai para o céu porque tem panela cheia, o cara pode ser o homem mais rico, a mulher mais rica, ele pode morar na cobertura, ele pode morar em um palacete, ele pode ter carro importado, ele pode andar com roupas de grife, ele pode fazer as viagens mais importantes, ele pode comer nos restaurantes mais conceituados, e isso não leva para o céu, ele pode até doar todos os bens dele para os pobres, e nada disso vai aproveitar, é por isso que Maria fez, a pessoa certa, sabe porquê? Quem move você a ajudar os pobres é Jesus, quando você ajuda o necessitado, quem impulsiona você para fazer isso, é a graça de Deus, é porque você teve um encontro com o eterno, você agora tem que colocar sua vida, seus bens, seus dons, seus talentos, tudo a serviço do reino de Deus, para socorrer as pessoas, Maria fez, a pessoa certa, sétima, penúltima lição, Maria fez, no tempo certo, dá uma olhadinha comigo aí no verso 8, a parte B, ela antecipou-se, ao girme, para a sepultura, ela fez, no tempo, certo, então vamos entender isso aqui, me permita, retroceder um pouquinho para explicar melhor, vocês se lembram lá em João 8, aliás, Lucas 8, a partir do verso 3, que no ministério itinerante de Jesus, nas cidades e aldeias da Galiléia, haviam 204 pequenas cidades na Galiléia, e Jesus, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, percorreu com os discípulos, pregando a mensagem do reino, e diz a Bíblia, que as mulheres, Maria Madalena, Joana, Suzana, e muitas outras, bancaram, sustentaram, o ministério, itinerante, de Jesus, agora, por favor, pense comigo na cena, quantas pessoas, estavam incorporando, essa caravana, tinha Jesus, 12 discípulos, 13, três mulheres, são mencionadas pelo nome, Maria Madalena, Joana e Suzana, 16, mas muitas outras mulheres, eu não sei, quantas são muitas outras mulheres, mas vamos entender, que o grupo todo, tinha 40 pessoas, não tinha hotel, não tinha pensão, não tinha self service, pensa na logística, cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e elas passando piques, transferência bancária, bancando as despesas, e nesse ínterim, Jesus informa para eles, e para elas também, que ele tem que subir para Jerusalém, para ser preso, para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia, essas mulheres da Galileia, não se acovardam, sobem com ele, sabendo o que haveria de acontecer, quando Jesus foi crucificado, consta o texto bíblico, que só João está lá, os outros se acovardaram, e fugiram, essas mulheres estão lá, essas mulheres, quando Jesus foi sepultado, lá em Lucas 23, 54 e 55, não consta, nem que João estivesse presente, no sepultamento de Jesus, mas, consta que estas mulheres, estavam lá, vendo, onde e como, Jesus foi sepultado, repete comigo, onde, e como, Jesus foi sepultado, bom, então, eu estou caminhando, para um raciocínio, para vocês entenderem, a lógica, que eu vou querer aplicar aqui, que horas Jesus morreu, na sexta-feira, que horas, três horas da tarde, hora nona, que horas, ele foi sepultado, a Bíblia não diz, mas, necessariamente, antes do sábado, quando é que começava o sábado? Seis da tarde, da sexta-feira, então, estou falando, que entre a morte, e o sepultamento, nós temos quanto tempo? Apenas, três horas, o que que tem que acontecer, nessas três horas? Morreu, morreu, ninguém tira o corpo da cruz, não, não pode tirar, não tem autorização, para tirar, o governador, tem que dar uma, ordem por escrito, bom, mas também, não dá para ir, qualquer um lá, fala com o governador, que ele nem vai receber, então, tem que achar alguém, com trânsito, quem que encontraram? José de Arimatéria, aí, chega lá, no governador, Pons Pilatos, estava lá, na torre da Antônia, dentro dos muros da cidade, sepultamento, a crucificação, foi fora dos muros, chega lá, olha, governador, eu vim aqui, pedir permissão, para tirar o corpo, de Jesus da cruz, ele morreu, não, morreu não, demora muito tempo, tem gente, que passa mais de um dia, aí na cruz, não deu prazo, tem três horas, morreu não, morreu sim, mas não morreu, morreu sim, mas não morreu, não deu prazo, eu só acredito, se o centurião, que liderou, os soldados, na crucificação, vier aqui me falar, não tinha telefone celular, teve que ir lá, onde estava o camarada, achar o cidadão, no medecá, a muvuca toda, trazê-lo cá, no governador, morreu sim, o senhor, morreu, o governador, precisa fazer um documento, tem que voltar lá, tem que tirar o corpo, tem que lavar o corpo, tem que ir lá no mercado, comprar perfume, tem que comprar lençóis, tem que envolver o corpo, nos lençóis, tem que tirar o corpo, levar lá para o túmulo, a porta está fechada, esse túmulo nunca foi usado, tem que abrir a porta, que é de pedra, pesadíssima, aí tem que botar o corpo lá dentro, tem que tirar agora, todo mundo, e tem que botar a pedra no lugar, qual a conclusão que vocês estão chegando comigo? É pouco tempo, para tudo isto, agora repete comigo, as mulheres estavam lá vendo, onde? E como? Jesus foi sepultado, por que que as mulheres, logo que acabou o sábado, que horas que acaba o sábado? Seis da tarde do sábado, elas correm para o mercado, para comprar o quê? Perfume, por que comprar perfume, se já tinha sido usado? Não está na Bíblia, é a conclusão que tem, uma luz do contexto, espero ser fiel nessa interpretação, por que que as mulheres, foram comprar perfume, pensando que, alguém ia rolar pedra para elas, e eram lá dentro do túmulo, depois de um dia, que Jesus estava sepultado, para aplicar, aromas, perfumes no seu corpo, minha conclusão, mulher não gosta de nada, mal feito, elas olharam, 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 e disseram, está mal feito esse serviço, está mal feito, nós vamos voltar, e fazer direito, quando elas estão indo, pensando, quem vai rolar pedra? uma surpresa, a pedra está rolada, elas olham, a porta do túmulo está aberta, é cavada em rocha, elas entram, túmulo está vazio, elas saem, tem um anjo, e pergunta para elas, o que vocês vieram fazer aqui, procurar entre os mortos, aquele que está vivo, ele não está mais aqui não, ele ressuscitou, mas sabe o que o anjo está falando para essas mulheres? olha, vocês fizeram muita coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram, ele não precisa mais desse perfume, ele ressuscitou, ele está vivo, vocês fizeram muita coisa, mas uma coisa vocês não fizeram, vocês não anteciparam, a ungir o corpo dele, para a sepultura, só Maria fez isso, há coisas que se você não fizer hoje, nunca mais você vai ter chance de fazer, faça no tempo certo, me permita ilustrar isso, há uma coisa que me impressiona muito na cultura brasileira, que são os nossos funerais, diferente às vezes do mundo, mas o que me impressiona nos nossos funerais? primeiro, defunto recebe mais elogio, do que gente viva, eu fico impressionado com isso, é uma rasgação de sede em cima do caixão, que não tem mais fim, a pergunta é, será que essa pessoa, quando viva, escutou algum desses elogios? porque você elogiar um defunto, não vai alegrá-lo, ele não vai se levantar, para dar um abraço em você, e se levantar, você corre, então não espera a pessoa morrer, para elogiar não, tem algumas pessoas, não pastor, esse negócio de elogiar, é furada, isso leva a pessoa a acabar idosa, a Bíblia não ensina isso não, o que a Bíblia proíbe, é hipocrisia, mas um elogio certo, na hora certa, é um bálsamo, é um refrigério, a segunda coisa, que me choca, nos nossos funerais, é que defunto, recebe mais flores, do que a gente viva, dá para entender isso? hoje a gente, eu fui em um funeral, em Vitória, eu contei, 86 coroas de flores, contrataram um grande caminhão, só para levar as flores, um caminhãozinho, bem pequenininho, para levar o defunto, e eu fiquei do lado, olhando, de butuca, pensando, meu Deus, para que tanta flor, para o defunto? Ele não consegue, cheirar um botão de rosa, mais, agora, sabe porquê, que os difuntos, recebem mais flores, do que os vivos? É porque a voz do remorso, é mais forte, do que a voz da gratidão, mande flores, enquanto a pessoa está viva, agora, me falaram, por aí, que os homens, da igreja Batista Central, de Santo André, são muito, românticos, é, que não deixam, passar em brancas nuvens, jamais, o aniversário da esposa, aniversário de casamento, todos são celebrados, mas vai que tem, algum desatento no meio, é verdade, vai que tem, então, me permita dizer para você, minha irmã, que talvez, ficou esquecida aí, que nunca ganhou um buquê, de flores do marido, se você for na frente, e por ir na frente, eu estou dizendo, morrer primeiro, você vai ganhar uma coroa de flores, grande, e o cara nem vai pedir desconto, na floricultura, faça, no tempo, serve, última mensagem, a oitava mensagem, a oitava lição, que aprendemos com Maria, é que Maria fez, com reflexos, para a eternidade, olha comigo, o versículo 9, Jesus diz assim, em verdade, vos digo, em todo o mundo, onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez, para a memória, sua, isso me impressiona, porque esse fato ocorreu, dentro de uma casa pequena, de uma vila pequena, há dois mil anos, e essa história, tem sido contada, dos eirados do mundo, nos ouvidos da história, e essa profecia de Jesus, hoje, 29 de janeiro, de 2023, se cumpre mais uma vez, no templo da igreja batista, de Santo André, São Paulo, Brasil, a grande pergunta hoje, é o que é que você e eu, estamos fazendo hoje, que vai impactar, as futuras gerações, que vai reverberar, nos ouvidos da história, eu não sei, se você se preocupa com isso, eu as vezes penso isso, conversando com os meus botões, meu Deus, se Jesus não voltar antes, daqui a 50 anos, será que a minha vida, vai impactar ainda, alguma pessoa? nós vivemos, nós vivemos, uma geração hedonista, narcisista, que olha para o umbigo, preocupada só com ela mesma, nós não estamos investindo, nas futuras gerações, e eu quero terminar, essa meditação com vocês, trazendo a memória, duas ilustrações, uma tirada da Bíblia, outra da missiologia, a da Bíblia, uma mensagem negativa, a da missiologia positiva, primeiramente, vamos ver o exemplo da Bíblia, eu vou lembrar a vocês, de um homem, que vocês todos, já ouviram falar nele, conhecem tanto, o rei Ezequias, filho de Acás, que começou a governar, em Jerusalém, com 25 anos, reinou, 29 anos, morreu, com 54 anos, ele foi um homem piedoso, ele fez reformas, experimentou um reavivamento, em Jerusalém, mas esse homem, aos 39 anos de idade, enfrenta um gravíssimo problema, aliás, dois problemas, foi no governo dele, que a Síria, em 722, tomou Samaria, as dez tribos do norte, e agora, esse mesmo poderoso império, cerca Jerusalém, e ordena a Ezequias, a se render, de forma afrontosa, dizendo, olha, Deus nenhum, liberta você, das minhas mãos, e Ezequias orou, e Deus escalou, um anjo, que matou, 185 mil, soldados assírios, ao redor de Jerusalém, e Deus libertou, Jerusalém, do poder da Síria, mas esse homem, tinha um segundo problema, agora não era militar, agora era um problema de saúde, ele tinha uma úlcera, e ele tinha dinheiro, mas nenhum médico, resolveu o problema dele, nenhum remédio, e Deus manda o profeta Isaías, a casa dele, com a ordem, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás, 39 anos, no auge, do seu vigor, da sua saúde, da sua inteligência, do seu governo, sobrou para ele, apenas uma parede, e para a parede, ele se voltou, e chorou, fervorosamente, e orou, abundantemente, e Deus ouviu rapidamente, e o profeta, não tinha saído de Jerusalém, ainda, quando Deus disse, volta lá Isaías, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, eu ouvi as suas lágrimas, eu o curarei, da sua enfermidade, e darei mais 15 anos, e libertarei Jerusalém, do poder da Síria, um grande milagre, esse milagre, reverberou para longe, de Israel, chegou lá, num novo império, que surgiu, o império babilônico, e o rei da Babilônia, mandou uma comitiva diplomática, em Jerusalém, com presentes e cartas, homenageando, parabenizando o rei Ezequias, sabe o que ele fez? Recebeu a comitiva, abriu os seus tesouros, abriu os seus palácios, e mostrou, quão rico ele era, quão poderoso ele era, quão grande ele era, quão magnífico ele era, e não deu uma palavra, sequer, de exaltação a Deus, aquilo foi mal, aos olhos do Senhor, então, Isaías volta ao palácio, da parte de Deus, e disse, você recebeu o comitivo aí? Ah, recebi-se o Senhor, de onde era? Ah, de muito longe, lá da Babilônia, o que você fez? Ah, eu abri meus tesouros, meus palavras, abri tudo, mostrei tudo, mostrei quão grande eu era, quão rico eu era, quão poderoso eu era, aí o profeta disse, escuta a palavra do Senhor agora, essa Babilônia virá, e vai saquear tudo, e vai tomar tudo, e vai rapinar tudo, e vai expolir a tudo, vai ficar nada, e tem mais, dos filhos que tu gerares, serão levados e feitos escravos, e tem mais, eles serão feitos eunucos, sabe o que significa isso? Eles vão ser castrados, castrados, e não vão poder gerar, você quer coisa pior que essa? Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? Boa é essa palavra, não, não, você não entendeu o que eu falei, você não entendeu, eu estou falando que a Babilônia vai tomar tudo, que vai rapinar tudo, que vai levar tudo, que os filhos vão ser escravos, que os filhos vão ser castrados, e você é maluco, você é louco, que negócio é esse, que boa é essa palavra? E diz o texto, que ele pensou assim, boa é essa palavra, porque pelo menos eu, terei paz nos meus dias, trocando em miúdos, sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu já bati as botas, quando isso acontecer, eu já não estou mais aqui para contar a história, sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Desculpem da expressão, ele está dizendo o seguinte, o que eu me importo é comigo, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí, eu só me importo comigo, é lamentável, lamentável, irmãos, a igreja de Deus, precisa se preocupar, com as futuras gerações, precisamos nos preocupar, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos bisnetos, eu não sei se vocês, percebem isso, parece que nós estamos vivendo, uma geração hoje, em que os avós, foram mais crentes, que os nossos pais, os nossos pais, foram mais crentes, do que nós, nós parece que estamos, estamos sendo mais crentes, que os nossos filhos, e que Deus tem misericórdia em nós, porque as outras gerações, podem se afastar do Senhor, passa três gerações, para uma igreja, se perder irmãos, aquela geração, que saiu do Egito, morreu no deserto, a geração, que nasceu no deserto, entrou na terra prometida, diz a Bíblia, que a geração, que nasceu na terra prometida, não conhecia mais o Senhor, então, eu quero conclamar a igreja, a nós lutarmos, pelos nossos filhos, a nós passarmos, o bastão do Evangelho, para os nossos filhos, para que a igreja de amanhã, a igreja dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, seja uma igreja mais crente, e mais cheia do Espírito Santo, que é a nossa, o segundo exemplo, é positivo, trago a memória de vocês, a biografia, de David Livingston, missionário inglês, que passou a vida toda na África, servindo a Cristo na África, foi atacado por um leão, ficou com o braço direito, imobilizado, continuou na África, adoeceu na África, morreu na África, quando ele morreu, os ingleses foram para lá, para pegar o corpo dele, levar para a Inglaterra, e sepultar na Inglaterra, os africanos disseram, vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele, vocês não vão levar, ele amou a África, e o coração dele, vai ser enterrado na África, sabe o que fizeram? Abrir o peito dele, arrancar o coração dele, e sepultar o coração dele, na África, quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, uma placa de bronze na parede, para a glória de Deus, e em memória de David Livingston, o corpo dele foi levado para Londres, foi sepultado na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis, e os nobres da Inglaterra, o túmulo mais visitado lá, não é dos reis, nem dos nobres, é de David Livingston, e tem uma placa de bronze na parede, escrito, para a glória de Deus, e em memória de David Livingston, a minha oração irmãos, é que você e eu, vivamos de tal maneira, que isso traga glória para Deus, e perpetue, o testemunho nosso, para futuras gerações, que nós possamos imitar essa mulher, que vive aos pés de Jesus, fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo de forma sacrificial, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, no tempo certo, com reflexos, para a eternidade, que Deus nos ajude, amém. Amém.